Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício, ele vai falar sobre o cálculo do número de moléculas, ele pede para a gente calcular o número de moléculas existentes em 1,5 mol de hidrogênio. Como ele está falando moléculas e ele fala do hidrogênio, aqui obviamente que ele não está falando do átomo de hidrogênio, mas ele está falando da molécula gasosa, molécula diatômica de hidrogênio H2. Então, a gente vai fazer a seguinte relação, quando a gente tem um mol, isso aqui é sempre, tá? Sempre que você tiver um mol de qualquer molécula, você vai dizer que você tem uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, se eu tenho um mol de hidrogênio H2, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio H2. A questão, ela vem e pergunta qual que é o número de moléculas existentes não em 1 mol, mas em 1,5 mol. Aí você vai vir aqui embaixo e vai dizer em 1,5 mol de H2. Qual que vai ser o número de moléculas que eu vou ter? Para você descobrir esse valor, você vai fazer uma regra de 3 que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e multiplicar pelo número 1, ou 1,5 multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1, você vai deixar aqui e coloca o sinal de igual para fazer a outra multiplicação entre 1,5 e o número 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 é fácil, né? Vai dar x. Agora, 1,5 vezes 6 vezes 10 é 23, embora possa assustar, não tem que ficar assustado com isso, não. Esse vezes 10 é 23, você vai deixar ele parado. Vai fazer a multiplicação apenas entre 1,5 e o número 6. Então, você vai ter 1,5 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, desce 0, sobe 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3 vai dar 9. Se você tinha um algarismo que estava à esquerda da vírgula, na resposta você vai descer a vírgula, deixando um algarismo à esquerda. Então, seu resultado vai ser 9,0. Lembra do vezes 10 é 23 que você deixou encostado ali? Agora, você vai utilizar ele e vai copiar ele aqui na resposta. 9,0, ou apenas 9, tá? Vezes 10 elevado a 23. Esse valor que a gente encontrou é o valor de x. O x era o número de moléculas que a gente tinha. Então, aqui na resposta você vai colocar 9 vezes 10 é 23, moléculas. E vai dizer de quem são essas moléculas. São moléculas de H2. Só para ficar mais completa a resposta. E essa é a nossa resposta. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Eu vou terminando essa videoaula por aqui. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!